Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Sonho Doce by Fabi. Hoje eu trago para vocês uma decoração do bolo tie-dye que está muito em alta. Primeiro eu estou depositando meu chantininho com pó para glaciar real por todo o meu bolo. Em seguida eu começo espatulando a parte de cima do meu bolo e vou para laterais. Eu estou utilizando a minha massa manteigada com recheio de 4 leites. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificação, se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo para o crescimento desse canal. Pego a minha espátula de textura e vou passando por toda a volta do meu bolo. Em seguida, começo fazendo as minhas quinas. Sempre, pessoal, lembrando que a espátula de fora para dentro e limpando ela com um paninho úmido. Nunca retorne ela suja ao bolo. Eu fiz o acabamento com a espátula na parte de cima e em seguida limpei o prato. Na bombinha com álcool de cereal, eu borrifei as cores verde, rosa, amarelo e azul. E aí 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 Como sempre, pessoal, limpei o meu prato. E nesse caso, a cliente não quis o topper. O bolo foi apenas com essa decoração. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau! E aí E aí E aí E aí